Olá galera, estamos aí com mais um vídeo no canal e agora vamos mostrar o começo da pesca da Isa que é o primeiro peixe que ela já começou, parece que hoje o dia está um pouco melhor esse aqui é um cará, parece que é um cará, não é um atilápia não, isso é um cará pintado então com certeza vem bastante nessas águas, esse é o primeiro peixe que a Isa conseguiu agora vamos usar o vídeo um pouquinho, depois vamos instalar ele aqui, porque tem que tirar o peixe e colocar em algum lugar bom, acho melhor você ir lá e tirar né, vai lá e tira, cuidado, esse peixe vai soltar o peixe, não deixa na mão dele vai lá e coloca o peixe lá, porque gente, não se solta o primeiro peixe, soltar o primeiro peixe não pega mais nada peixe não se solta, o peixe se pega, dá licença aí Ruth, não fica muito simples, dá um espacinho para a gente que a gente está tentando gravar aqui, mostrar para a galera aí os nossos vídeos e também a pescaria essa é a história né, quem tenta consegue né, hoje é o dia dos peixes, muito bom pescar a gente gosta de fazer isso aí né gente, vamos insistir em pegar mais né amor estou preparando uma isca e uma outra linha, outra chumbada e assim, você nunca vai tirar com medo do peixe olha o tamanho do peixe e ela com medo dele, o peixe se pega assim ó, dentro da mão mesmo que é o problema que eu tenho, não, se pegar dentro da mão não machuca não, olha aí, dá um beijinho nele senão não vai funcionar, dá um beijinho nele, olha ele vai dar um beijinho, ae, caiu um beijinho no peixe gente tem que matar, porque se não matar ele pula fora daquela coisa ali, ou então acha uma vasilha fechada tu pode achar uma vasilha com água para deixar os peixes, pode ter mais, amor, escutou, tu vai conseguir isso? a vasilha com água, está chovendo, começa a chover e se chover vai acabar com a nossa pescaia vou ter que, talvez até parar o vídeo aqui, porque se chover não vai dar muita liga é mesmo guardando aqui vai ser difícil pessoal, se chover vai atrapalhar a nossa pescaria estamos aqui na Lagoa Azul e parece que tem uns peixinhos aí, tá, vamos tentar mais aí ó pessoal esse é um filhote mas a gente vai comer ele frito, para não prejudicar, tá bom pessoal? nada de perdão eu não consegui mostrar o meu ainda estamos na fase de comer peixe ele está pulando ali ó gente, eu peguei mais um ali ó bota mais água ali dentro tem maiorzinho aí ó que eu peguei agora hoje a Isa está prevalecida, já pegou dois eu já peguei um e escapou o outro, mas eu vou pegar mais um lá bora lá pegar mais é, coloca a água dentro ali para ele não ficar seco aí pessoal vamos lá para a vara pescar estou pescando com o riozinho aqui, quase que peguei um peixe aqui e meio que escapou acho que é o melhor do rio sempre mais grande escapa ó, não fica no fim do vídeo, tá eu preciso gravar aqui vou pegar uma pereira aí não, vou pegar agora uma uma tartaruga uma tartaruga uma tartaruga uma tartaruga uma tartaruga uma tartaruga ah, ela pegaram mas ele deu um puxão aqui eu acertava o casinho e ele estava meio me atrapalhando Janete não gosta de pescar, Janete? faz esse espiar os dois, senta aqui ou bota um lugar ali na van mesmo, bota eles ali, senta gente do mundo ali ó e vem pescar, vai pescar, né? é, bota eles cuidar o menino, tem que aprender, Janete pega um colchãozinho nosso, coloca... não, não tá molho, né? pega um colchãozinho nosso, coloca... ali é a parte da van ele pode ficar sentado os três, Janete não quer o nosso colchãozinho, nosso colchãozinho não molha você pode pescar, se divirta, Janete você é assim você é desse tipo, Janete? você é desse tipo, Janete? mas ela só não tem linha imagina não tem linha, Janete? não não tem linha, Janete? não não você tomou minha janete agora? não pega um molinete aí, ó não tem linha, né? não tem então, se tu fizer um molinete, pode pegar ninguém não gosta de pegar um molinete porque nem eu também não gosto nem não acertar o HOSP ele envia até Deus ele quer homem me envia bem ele p avons ele ele E aí, pessoal, estamos na tentativa aqui, aguardando que o peixe puxa. Já peguei quatro peixinhos. E eu peguei três. Depois de muitas pescarias frustradas, hoje está bom. Ó, quatro peixinhos. E eu peguei três. Ela pegou três. Mas, ó, só que é o seguinte, galera, vocês sabem, enquanto eu fico piscando o anzol para ela, ela está juntando minhoca para ela, arrumando a linha dela, ela fica pescando. Tem mais tempo que eu, né? Hoje para tarde vai dar peixe grande. Senta aí. Tchau. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um abraço para os pescadores. Né amor? Nós pesca. Dá espaço para nós comer, né? Enquanto a turma faz paralisação, nós busca a peixe do bão. Cuidado, cuidado. Cuidado com este monte. Olha aí galera. Hoje está bom. Até eu estou alegre. Hoje o mar está para peixe, gente. Hoje o mar está para peixe. Estou empatando com ela. Falta um só. Só que o meu é mais grande. Acho que não batei. Se for por o tamanho, vem para peixe. A gente está se divertindo, galera. Eu fico feliz. Um abraço aos pescadores aí. Está estressado? Vai pescar. Está nervoso? Vai pegar um peixinho. É, eles estão nervosos, né? Esquece esse povo. Vamos ficar com os nossos amigos, seguidores do canal, com os nossos inscritos. Gente que vale a pena você conversar, né galera? Muito obrigado por ser inscrito no canal. Tem gente que está com medo. Eu acho que Deus está escondendo com a minhoca. Tem gente que nunca pescou, nunca pegou a minhoca também na mão, né? Para quem não pesca, isso aí é meio estranho mesmo. É um bichinho meio chato, né? Feinho, né? Mas é gostoso pescar, né? Para quem gosta de pescar, gente, é uma maravilha. Eu amo pescar. A gente se criou no rio pescando. Tinha largado de mão. Hoje, graças a Deus, está se animando. Só que, vocês sabem que pescar é uma coisa que acostuma, né? Você para, 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 e depois você volta e não está mais parado. Bom, vamos lá de novo. Vamos em busca do próximo peixe. Ele não vai roscar no lúcio. Agora eu vou jogar dentro do rio. Começando o que eu vou jogar no lúcio. O peixe não é boa. Olha aqui para fora do rio, para o seu lado, não importa. Porque tem peixe para todo lado. Pode ser ali mesmo, né? Estou me divertindo muito. Vou encerrar o vídeo aí, gente. Vocês viram que o pescadinho nosso está bom, mas está chovendo. Eu tenho que tirar o celular daqui de onde está. Deixe seu like, compartilhe os vídeos. Obrigado, pessoal. E quem não é inscrito, se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Tem mais peixe por aí. Tem mais peixe por aí. Vamos lá.